O que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras? Que ataque é capaz de fazê-lo olhar pra trás e querer desistir? Que terrível arma é usada pra tentar Paralisar sua fé Cansaço, desânimo, logo após uma vitória A mistura de um desgaste Ou um contra-ataque do mal A dor de uma perda Ou a dor da traição Uma quebra de aliança Que é a raiz da ingratidão Se alguém está assim Preste muita atenção Ouça o que vem Coração de Deus E em tempos de guerra Nunca Jamais Não baixe Aguarda Nunca pare de lutar Em tempos de guerra Nunca pare de adorar Libera a palavra Profetiza sem parar O escape O descanso O descanso A cura Recompensa Vem 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 Em tempos de guerra Vem 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 Ver Em Vem e De guerra Nunca parem De adorar Libera A palavra Profetiza Sem parar O escape e o descanso A cura, a recompensa Sem demora A cura, a cura, a recompensa Sem demora A cura, a recompensa A cura, a recompensa Sem demora A cura, a recompensa A cura, a recompensa Vem sem demora O que vem pra tentar ferir o valente O que vem pra tentar ferir O valente de Deus Em meio às suas guerras Que ataque é capaz Que ataque é capaz De fazer o olhar pra trás E querer desistir Que terrível Com o contra-ataque Com o contra-ataque Do mal A dor de uma perda Ou a dor Da traição Uma quebra Lembra de aliança Que a raiz Se alguém está assim E em tempos de guerra O Senhor está no meio do seu povo O Senhor está passeando O Senhor está passeando no meio do seu povo Recantos Recantos Decantos, remantos Nunca pare O louvor não pode parar A adoração não pode cessar O escape A cura, a cura está aí Sem demora Sem demora, o escape, o descanso, a cor, a recompensa, vem, sem demora, o escape, a recompensa, sem demora, o escape, vem, sem demora, em tempos de guerra, em tempos de guerra, não baixe a guarda, nunca pare de lutar, ainda tem estrada para percorrer, e canto, e manto, e canto, e demanto, profetiza, a poder no sangue de Jesus, o escape, o descanso, a cura, a recompensa, vem, sem demora, a cura, vem, sem demora, O escabe, o descanso, a cura, a recompensa vem O escabe, o descanso, a cura, a recompensa vem Sem demora E em tempos de guerra, o que você faz? Em tempos de guerra No trabalho de lutar, não vai te amar Recanto, remanto, recanto, recanto, recanto Recanto, remanto, recanto, remanto Recanto, remanto Recanto, remanto Recanto, remanto Recanto, remanto Recanto, remanto Sem demora Vem sem demora O escabe, a cura Vem sem demora Mas em tempos de guerra, o que você faz mesmo? Em tempos de guerra Não baixe e aguarda Em tempos de guerra, libera a palavra O escabe, o descanso, o descanso, a recompensa Pode a tristeza durar uma noite Mas a alegria virá pela manhã Pode a tristeza durar uma noite Mas a alegria virá pela manhã Mas a alegria virá pela manhã E em tempos de guerra É aí que os soldados aparecem Soldado só se apresenta em tempo de guerra Os valentes só aparecem no tempo da batalha Em tempos de paz não precisa de exército Mas a alegria virá pela manhã Irmão Turicano Irmão Turicano Irmão Turicano Solta sua voz, respira fundo agora Respira fundo, se liga com Deus E em tempos de guerra Não baixe e aguarda Não baixe e aguarda Em tempos de guerra Não baixe e aguarda Libera a palavra O escape e o descanso A cura recompensa vem O escape e o descanso A cura recompensa vem Vem sem demora Vem sem demora Vem sem demora Amém Mateus 12, verso 33 Diz Ou dizeis que a árvore é boa E o seu fruto bom Ou dizeis que a árvore é má E o seu fruto mau Porque pelo fruto se conhece a árvore Raça de víboras Como podeis vós dizer boas coisas Sendo maus Pois do que há em abundância no coração Disso fala a boca O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro E o homem mau do mau tesouro tira coisas más Mas eu vos digo Que de toda palavra ociosa que os homens disserem Hão de dar conta no dia do juízo Porque por tuas palavras serás justificado E por tuas palavras serás condenado Amém Podem sentar Interessante Que Nós já falamos Inclusive já Pregamos Eu me recordo assim vagamente Analisamos passagens da escritura aqui Que Vimos condenações Decretadas pela escritura Condenações por causa De palavras Onde nós comparamos Várias coisas Dizemos Não houve isso Não houve aquilo Não houve aquilo outro Né E até mencionamos Sempre mencionamos A parábola do rico e do Lázaro Que Jesus apenas diz Que o homem vivia regaladamente E foi pro inferno Ora Só porque ele era rico Ser rico não é pecado Viver regaladamente Não é pecado Se alguém quer viver Tem dinheiro Tem condição Quer viver todo dia dando festa Isso consiste em pecado Qual texto da escritura Mostra que isso é pecado Então nós já vimos Então nós já vimos aqui Mensagens em que Deus chama uma condenação Por causa de palavras E há uma passagem bíblica Da epístola de João Que diz Se confessarmos Se confessarmos Os nossos pecados Ele é fiel e justo Para nos perdoar os pecados E nos purificar De toda injustiça Quer dizer Confissão Significa Palavras Verdadeiras Depositadas Diante de Deus Né Não é mentira É confissão Mentira É uma coisa Confissão Não Confissão É trazer à luz Uma verdade E o que é usado aí Quando É usado palavras Não é usado mais nada Nem de palavras Quando o apóstolo João diz Que temos um advogado Junto ao pai E quando o Senhor Jesus Começa aqui o texto Ele diz Vem falando de frutos Vem falando de árvores Mas quando ele conclui Nós chegamos A óbvia conclusão Da árvore que ele está falando É o ser humano E o fruto do qual ele está falando São as coisas que nós temos dito Porque no verso 34 Ele diz assim Raça de víboras Como podeis vós dizer boas coisas Sendo maus Ele está falando de árvore e fruto Então ele está falando de nós E as nossas palavras De nós e as nossas declarações Sabe irmão Uma vez eu vi um pastor pregando Um jovem pastor Com mais idade do que eu Mas era um jovem pastor Na época Os tempos voam Graças a Deus que voam Porque eu tenho tanta ansiedade De ver diante de mim Os portais da eternidade E ele dizia assim Uma coisa que eu já usei Em muitas pregações Aquele homem dizia assim Muitas vezes o crente Vem na igreja E ele quer ver alguém Virando cambalhota Ele quer ver alguém Rodopiando Ele quer ver alguém Profetizando Tem muito crente Que chega na igreja E se ele não ouviu Uma profecia Ele diz que Deus Não esteve nem no culto Ele diz que Deus Nem passeou pelo culto Que ele não sentiu nada Que o Espírito Santo Estava de férias Enfim E ele trazia a congregação Para os princípios Da palavra A partir do momento Que a Bíblia Foi aberta E princípios Foram expostos Princípios divinos Foram expostos Isso vale mais Que rodopiar Vale mais Que falar língua estranha Vale mais Do que demônio Ser expulso Vale mais Do que enfermo Ser curado Ou não vale Então ele estava Chamando Estava pregando Para os jovens E eu estava lá no meio Eu era jovem E ele estava mostrando Como que muitas vezes O crente Não tem a visão Correta Das coisas do reino E aqui Jesus Está mostrando Que O homem bom Tira boas coisas Do seu bom tesouro E o mal Do seu mal tesouro Tira coisas Mais Mas ele está falando De que o que é bom E o que é mal Palavras Aí ele conclui Mas eu vos digo De toda palavra Ociosa Que os homens disserem Hão de dar conta No dia do juízo Ou seja Tudo Que nós Temos Dito Um dia Tem um livro Da vida De cada um De nós Lá Que Jesus Vai puxar Quando nós comparecermos Esperando o seu trono Branco Ele vai puxar Está aqui a gaveta Ordem alfabética Tu piranida Ora louros Ele vai puxar Assim O livro Da minha vida E vai expor Diante de mim Tudo O que eu falei Tudo O que eu falei Irmão Tudo O que Eu falei Lá no céu Não existirá Nenhum julgamento Se eu Matei Se eu Roubei Se eu Estuprei Se fui um Pedófilo Se fui um Homossexual Se fui um Satanista Ninguém Acredite Ninguém Será julgado Por estas Coisas Ah pastor Então eu posso Ser um Satanista Não Não é isso Não é isso E você vai me entender Muito bem Porque o senhor Jesus diz assim Porque por tuas palavras Serás Justificado E por tuas palavras Serás Condenado Então diante de tudo Que eu possa ter feito De errado Sobre a terra Se eu tenho Palavras De confissão E arrependimento Perante Deus É por elas Que eu serei O que? Justificado Então eu não vou Ser condenado Porque um dia Eu fui da magia negra E matei um monte De crianças Não vai ser isso Que vai me condenar Mas se Jesus Puxar o livro Da minha vida E ver que Mediante estas Minhas ações Quando o meu Entendimento Foi descortinado E eu percebi Os meus erros Se ele não Achar as minhas Palavras De confissão E arrependimento Diante dele Ou você acha Que lá no céu Jesus vai estar Perdendo tempo Tipo Claro que tempo No céu É sempre uma coisa Da nossa cabeça Mas Deixa eu ver O que você fez Lá na terra Não tem nada disso Jesus vai olhar Em nós A marca do perdão Dele E a marca do perdão Dele só existe Mediante a nossa Confissão Como diz João Se confessarmos Os nossos pecados Então O que que acontece Aqui irmão Esse não é bem O nosso contexto Não Não foi isso Que eu cheguei aqui Pensando não Nessa noite Mas Que seja feita A vontade do Senhor Em nome de Jesus Aí ele diz assim O homem bom Tira Coisas boas Do seu tesouro Ou seja O homem bom Fala Coisas boas Claro que nós já vimos Que coisas boas Não são necessariamente O que eu penso Porque boa Perfeita E agradável É a vontade De quem? De Deus Foi bom Para Deus Quando Jeremias Chegou E desceu o chicote Na nação Foi bom Para Deus Quando João Batista Disse Raça de víboras Quem vos induziu A fugir da ilha vindoura? Não vem dizendo Temos por pai Abraão Produz fruto digno De arrependimento João Batista Está descendo o chicote Descendo a espada Em todo mundo E para Deus Foi bom Jesus entrou Lá no templo Virou a mesa Dos cambistas Fez um azorrag Desceu o chicote Em todo mundo Soltou cabra Soltou pombo Soltou tudo Ficou irado E disse A minha casa Será chamada Cosa de oração E vocês transformaram Em covil De salteadores Seus ladrões Foi bom Para Deus Foi maravilhoso Para Deus Tudo isso Ou não foi? Foi Porque a escritura Dá testemunho De que Jesus Foi um homem Semelhante a nós Mas em nada Pecou Então isso Não foi computado Por pecado Foi bom Para Deus E tantas Outras coisas Nós vemos Jeremias Chega ao ponto De dizer Ai de mim Minha mãe Por que me deste A luz Eu sou um homem De rixa De ira De contenda Para toda a terra Eu estou Todo mundo Está me amaldiçoando Todo mundo Quer ver o meu mal Ele está na maior Guerra Na maior batalha Consigo mesmo E com todos Os seus Conterrâneos Apesar de tudo Ele está sendo Um homem De rixa De contenda De divisão Para Deus Ele estava sendo bom Então O homem bom Tira do seu tesouro Do seu bom tesouro Coisas boas O homem bom Tira do seu tesouro No nosso contexto Palavras boas Que palavras? Aquelas que Deus quer Deseja que sejam proferidas Agora Dentro de um cenário Natural Nós também Temos como Demonstrar Nossa bondade A misericórdia A compaixão A escritura diz Sede misericordiosos Como é O vosso pai Que está no céu Né? Sede compassivos Como Deus É compassivo E assim vai E aqui diz Por que No 37 Porque Por tuas palavras Serás Justificado E por tuas palavras Tu serás Condenado Ou seja Tudo depende Das nossas palavras Ora Eu então Nesta tarde Eu estava pensando E eu pensei Muito sério Sobre isso Se eu Serei Justificado Ou Condenado Por causa Das minhas Palavras Analisa Comigo Qual é O meu tempo De prova Sobre a terra Enquanto Eu falar Pelo menos Isso Eu posso Dizer Se eu Serei Justificado Ou Condenado Ou condenado Pelas minhas palavras Significa que Em todo o tempo Que eu Abri a minha Boca Um anjo Está se apresentando Para anotar O que eu vou Falar Porque são Essas palavras Que eu digo Dia após dia Minuto Após minuto É por elas Que eu Serei Justificado Ou por elas Eu serei Condenado Então você pode dizer Assim Caramba Desde que eu Aprendi a falar Eu estou em julgamento Até a hora Da minha Morte Eu estarei Em Julgamento Se eu Estou em julgamento Do momento Em que eu Aprendi a falar Até a hora Da minha Morte Significa que Eu não sou Salvo ainda Eu estou em Constante Prova Por isso Que a igreja Não é chamada De esposa Do cordeiro A igreja É chamada De A noiva Do cordeiro E o que nós Entendemos Por uma noiva Uma união Que ainda não foi Consumada Então Quem aqui é salvo? Nenhum Nenhum De nós É salvo Por que? Porque a nossa Prova ainda Não terminou Se nós Estamos em Prova Nenhum De nós Já tem A sua Salvação Consumada Mas ainda bem Em que eu Puxa Eu não Pudei Na casa Do vizinho Eu não Roubei O relógio De ouro Irmão A coisa É muito Mais perigosa Do que isso Você pode Não ter Roubado O relógio De ouro Pode Não ter Sei lá Feito Qualquer coisa Aí na terra Que os homens Acham errado Mas você Sabe falar Se você Sabe falar Existe um perigo Na sua vida Porque aqui Está dizendo Que é pelas Minhas palavras Que eu serei julgado Se é pelas Minhas palavras Eu não tenho Que tomar cuidado Na hora de falar Por isso Que eu sempre Digo Que as pessoas Concluem as coisas Muito rápido Está vendo Foi isso Foi aquilo Eu digo assim Vamos com calma E alguns dizem Mas tu é muito inocente Eu prefiro ser inocente E ir com muita calma Porque eu sei Que cada vírgula Que eu sou feijar Aqui Vai para o livro Do Senhor Uma vez Eu tive uma experiência Interessante Eu estava lá embaixo Com pretensão De construir Uma coberturazinha E estava falando Conversando Com uma pessoa E quando eu estava Conversando Com essa pessoa Eu falei Alguma coisa Eu falei assim Eu citei várias coisas Nem isso Nem aquilo Nem aquilo Outro Nada me separa De Cristo Com Jesus Eu vou até a morte Irmão Desceu um anjo Velozmente Assim Meio atrás Assim de mim Ele desceu Velozmente Caiu como um raio Abriu Uma espécie De livro Escreveu Aquilo que eu tinha Dito Fechou E voltou Para o céu Rápido Quando eu falei Quando eu falei assim Eu citei algumas coisas E falei Nem isso Nem aquilo Nem aquilo Outro Uma questão ética Eu não quero citar Citei algumas coisas Mas falei Nada me separa de Cristo Com ele eu vou até a morte Acontece o que acontecer O anjo desceu Anotou aquelas palavras Fechou o livro Abriu as asas E sumiu Eu fiquei assim Caramba Fiquei meio assustado Porque a gente vai caminhando E aprendendo a andar com Jesus Dia após dia Eu fiquei meio assustado Com aquilo E fiquei pensando Durante muitos anos Eu fiquei pensando naquilo E depois nós concluímos Que Tudo que nós temos Para apresentar Diante de Deus Às vezes O mais concreto Que nós temos Para apresentar Diante de Deus São Palavras Aí no dia do juízo Se aquilo que eu falei Eu não cumpri No dia do juízo Aquilo que foi anotado Vai ser apresentado Diante de mim Aqui Olha o caminho que você tomou E olha o que você tinha declarado Pelas tuas palavras Tu serás Condenado O próprio Senhor Jesus Falou assim Se alguém não crê em mim Eu não julgo Por quê? As minhas Palavras O julgarão No dia do juízo Como ele é rei Ele tem a palavra Tudo está se resumindo Em Palavras Por tuas palavras Serás justificado Por tuas palavras Serás Condenado Irmão Porque irmão Para você Transgredir Entrar em julgamento Basta o que? Basta o que? Uma palavra Sabe irmão Alguém às vezes Te confidencia Alguma coisa Um irmão às vezes Está no desespero Está na luta Está sei lá em que Está angustiado E sabe quando as pessoas Sentem a necessidade De conversar com alguém Talvez você mesmo Já tenha sentido isso Quantas vezes As pessoas já chegaram Perto de mim Nada a ver Com o contexto religioso Nada a ver Com gente que sabia Que eu fosse pastor Nada de nem antes Até antes de eu ser Pastor de igreja Pessoas chegavam E diziam assim Olha eu vejo que você É uma pessoa íntegra Quieta na tua Eu tenho uma angústia Eu preciso falar com alguém Eu posso falar contigo Eu dizia vai Fala E a pessoa abria o livro Da sua vida Poxa aconteceu isso Isso e isso Se eu não contar isso Para alguém Eu vou explodir Eu preciso falar Para alguém Será que alguém Já chegou perto de você Nessas condições Aí o que você faz Com as palavras Que alguém te confidenciou Ao invés de você Sepultá-las Porque alguém Só buscou O auxílio em você Você pega Essas palavras E joga no ventilador Por tuas palavras Aquelas que nem tuas Não eram Alguém te confidenciou Mas passou a ser tua Porque passou Pelos teus lábios Isso pode trazer Um julgamento Para você Cuidado irmão Esse ministério A gente de vez em quando Está alertando Nós somos A última era De cristãos Sobre a face Da terra Depois que eu Parti dessa terra Ainda né É muita ousadia Dizer o que eu vou dizer Né Mas quem viver Verá Depois que eu Parti desta terra Ainda existirá mais Uma geração De cristãos Que fechará A era da igreja E não haverá mais Pregação do evangelho Até que Jesus Volte E implante o seu Reinado milenar E eu estou alertando Essa igreja Que é chamada Com a maior Glória De todos os tempos Para fechar A dispensação Da graça Nós Geração Jesus Cristo Eu tenho alertado Irmão Você foi chamado Com um privilégio Tremendo E eu Para que você Esteja sentado Aí Jesus me deu Graça Compaixão Misericórdia Me sustentou De uma maneira Tremenda Me deu Coragem Até de Burlar as Leis dos homens Que não são Leis para o nosso Deus E eu Encarei uma Série de Coisas Para que você Hoje Estivesse sentado Aí Valoriza Isso Valoriza Isso E valoriza Muito Eu pago O preço De cá Para que você Seja edificado Aí Para que Deus Te alcance Dentro da tua Casa De muitas Maneiras Mas acredite Sempre tem um preço Então não Desperdice Isso Não jogue Isso fora Não deixe Isso escoar Pelos seus Dedos Eu vou repetir Nós Geração Jesus Cristo Somos A última Geração De pregadores Sobre o Planeta Terra Pode imaginar O maior Pregador Que você Imaginar Por aí Ele Já era E Deus Não conta Mais com ele Esses que estão Aí Os palhaços Que vão lá Pregam E emocionam As pessoas Depois dizem Quem quer aceitar Jesus Aí vem aquela Multidão De pobres Coitados À frente Não se iluda Porque ali Não tem nenhum Jesus Para ser aceito E Jesus Não é aceito Por gesto Jesus É aceito Por conversão Ninguém É aceito Por gesto Quem quer aceitar Jesus Levanta a mão Ah se fosse Assim Que beleza Se fosse Tão fácil Levantar a mão Estou entrando No reino De Deus Não sei Para que Jesus teria Morrido Na cruz Então Meu irmão Valoriza O que Deus Tem feito Na sua vida Tem dúvida Entra no teu quarto Fecha tua porta E fala com teu pai Nós Voltando Estamos em Constantes Provas E as vezes Irmãos Deus prepara Para nós Sempre Vários Níveis De provas Existe um homem Que depois se tornou Rei Chamado o que? Saul Esse homem Enquanto ele Vivia no cenário De Israel Ele era provado Tanto ele Foi provado Que quando Deus Foi levantar Um rei Com aquela Toda aquela Situação Que nós sabemos Quem Deus Foi buscar? Saul Profeta Samuel Foi ao encontro De Saul Por que? Porque Saul Foi um homem Aprovado Para aquela missão Só que Depois de ser Aprovado E Assentar-se Num trono Como rei Sobre todo Israel Ele esqueceu Que ele continuava Sendo Provado Ele continua Com o dom Da fala Ele continua Sendo provado E Ele foi Aprovado Quando não Era rei Depois que Passou a ser Rei Ele foi Reprovado Reprovado A tal ponto Que hoje Todos os Teólogos Acreditam Que Saul Foi Foi para O inferno Não Só pelo Fato De ter Se desesperado Ao ponto De suicidar-se Sobre a Própria Espada Mas Muito mais Pelo fato De ele ter Negado A verdade A tal ponto De ir Consultar O diabo Consultou A pitonisa De Indor Ou seja Muitas Vezes As pessoas Esquecem Isso Tem um monte De Gente Com titulo Besta De pastor Por aí Que esquece Que continua Sendo provado E a grande Massa Tudo Reprovados Porque Ah eu sou Pastor Eu atingi Uma Estabilidade Espiritual Não Eu sou provado Quando estou No banco Eu sou provado Quando faço As minhas Orações Eu sou provado No que penso Na minha fé Eu sou provado Se Deus me der Algum destaque Se Deus me coloca Para pregar Se Deus me coloca A frente Atrás de um púlpito Em toda Situação Em todos os níveis Eu sempre Sou provado Eu sou provado Quando alguém Me confidencia Alguma coisa Eu sou provado Quando alguém Está necessitando De alguma coisa Como eu já falei Que muitas vezes As pessoas olham Para alguém Necessitado Diz assim Tadinho Coitado Mas eu sei Que eu poderia Fazer alguma coisa Então tadinho Coitado É de mim Porque muitas Vezes A dor Do outro É para provar Se realmente O Espírito Santo Habita em mim Se existe em mim Compaixão E misericórdia Que é muito fácil Dizer coitado Mas colocar a mão No bolso Ou estender a mão Para alguém Pode ser mais difícil Muita gente Se diz discípulo De Cristo Mas não está nem Para quem está Caído pelas Sarjetas da vida Tudo neste mundo Se resume em prova Tem gente que diz Ah lá Está vendo É um Espírita Eu que não vou ajudar Não quis se converter É mesmo Por acaso Jesus não ajudou Uma mulher Cirofenícia Dizendo para ela Não vou pegar O pão dos filhos E deitar os cachorrinhos Mas ela foi a ele Ele disse Mulher Você tem grande fé Vai A tua filha vive Então meu irmão Você está Em constante prova Tanto nas suas palavras Quanto nas suas Atitudes Né Eu vi aí alguns casos Pela internet Inclusive Gentes Ligadas a esse ministério Que agora Já não estão mais No ministério Não consegue Ficar de pé Porque neste lugar Como Deus falou Desde o princípio É um lugar de seleção Deus chama as pessoas Aqui para selecioná-las Porque Se as pessoas Por aí estão dizendo Que ah Pastor Tupirani É o pastor das encrencas É o pastor das polêmicas Eu digo assim Tadinho Eles nem sabem O que vem aí Pela próxima geração Eu estou dizendo Que Jesus Cristo Volta no século 21 E eu estou sendo Ousado No que prego Porque sei que ele volta No século 21 A próxima geração Não vai estar dizendo Ele volta No século A próxima geração Vai ter um entendimento Muito maior Vai estar às beiras De dizer O ano Que Jesus volta E com esta percepção Com este entendimento Com esta revelação Que cairá Sobre a próxima geração A fé dele Será explosiva O Espírito Santo Vai estar fervendo Na última geração A ponto deles Olharem para o trono Da besta E encarar Encarar as armas Do homem Rindo Então meu irmão Tudo que você faça Você está em provas Tudo que você faça Você está em lutas Tudo que você faça Você está Sob custódia Do Espírito Santo Ele está te olhando Em cada atitude Em cada coisa Que você faz Então meu irmão Não importa o nível Não importa como você está caminhando O tempo todo É prova Então Se alguém te confidencia Alguma coisa Cuidado com o que você vai falar Se alguém Te participa Qualquer situação Cuidado com o que você vai falar Como falávamos na internet Pessoas que já se perderam Porque estavam dando uma de pastorzinho De meia tigela lá na internet E isso me admira As pessoas parecem que depois de passarem anos Aqui ouvindo as coisas É como se não tivesse ouvido nada E eu já falei Irmão Pastor nesse ministério Até o momento Sou eu Não tem outro pastor aqui não Tem eu Então quer dar conselho Lá pela internet Quer dar uma de pastor Cuidado Cuidado em que área Você está entrando Cuidado Porque isso pode te ferir Não fica querendo se exaltar Aparecer Se apresentar Isso é perigoso E é o que muitas vezes nós vemos E as pessoas acabam Pagando sério Pelo que dizem Certa vez eu estava vendo um e-mail lá Porque as pessoas perguntam a uns e outros E depois mandam para mim Fulano me disse isso Eu não dou resposta Porque se foi buscar lá Que busque para lá Mas eu leio os e-mails que chegam para mim Eu digo assim Caramba A pergunta feita E a resposta que foi dada Eu jamais teria dito isso Jamais teria dito isso Porque está contrariando aqui Ali Acolá Jamais teria dito isso Ninguém pode falar Mas resultado Alguém deu uma resposta Ou seja Foi provado E foi Reprovado Resultado Não vou falar nome Porque não interessa Mas tem uma meia dúzia já Que se envolveram nessa situação E hoje Está por aí Pastando Sem conseguir se firmar Na igreja Ou seja Outro detalhe também Que eu queria te dizer Meu irmão No banco Você está sendo provado Se for aprovado Deus tem outros planos para você Não quer dizer que banco Seja a posição inferior Porque mesmo no banco Quando eu estava no banco Sempre trabalhei muito Do que muitos pastores Todas as igrejas Por onde eu passava No banco Eu trabalhava E trabalhava muito E muitas das igrejas Que eu passei Eu dei Dei show de trabalho Nos meus pastores Que só apareciam na igreja Na hora de pregar Eu não Eu chegava cedo Eu varria Eu organizava evangelismo Eu fazia obra Então No banco Você pode estar fazendo Grandes coisas E outra coisa No banco Você está sendo provado Irmão Outra coisa que eu quero falar É sobre um ministério Que existe Um sub-ministério Que existe Dentro deste ministério Que é o ministério Dos sonhos Irmão Toma cuidado O sonho Que Deus te dá Não é para fofocar Da vida de ninguém Não O sonho que Deus te dá Muitas vezes é para provar Você mesmo Para ver como você vai Se comportar E você acaba sendo reprovado Em uma revelação Que Deus te dá Lembra o que Deus falou Para Não lembro agora Para quem Nem qual ministério Mas lá repreendendo o povo Deus diz assim Olha Se alguém tiver visão Conte a visão Se alguém tiver sonho Conte O sonho Mas se alguém tiver A minha palavra Vale A minha palavra Mas tem pessoas Que recebem um sonho E pensam Que são profetas Recebe um sonho Já acha Que pode dar conselho Ô irmão Olha só Eu tive um sonho contigo É mesmo Teve um sonho Então conta o teu sonho Contou Acabou a história Agora Irmão Eu tive um sonho contigo Então Eu acho o melhor Ninguém te chamou Para achar Meu irmão Ninguém chamou Nem você Nem eu Nós não fomos chamados Para achar nada Teve um sonho Com alguém Acha que é para contar Vai lá e conta Porque isso é muito importante O ministério dos sonhos Está em nosso meio Outra coisa Se tem uma coisa perigosa São os sonhos Ou coisinha perigosa Esse negócio de sonho Meu irmão Quantas vezes Os sonhos mais simples Eu fico ali Quebrando a cabeça Em oração Na simbologia Esperando Deus revelar Quantas vezes Uma coisa simples Uma coisa que aparentemente Eu já saberia Tem um peixe Tem um lago Tem não sei o que Coisas que aparentemente Eu já saberia Vamos juntar as peças Vamos juntar o quebra-cabeça É isso Não Enquanto não houver A voz de Deus Cuidado Porque o que parece Pode não ser Isso é lição Já passada Para os mais antigos No ministério E os mais novos Podem consultar lá O seminário 1 Na internet Que está tudo lá Explicadinho Nos seus mínimos detalhes Então meu irmão Você fala Você tem condições de falar Se você tem condições de falar Então você pode dizer Para si mesmo Estou sendo provado Estou em prova Estou em teste Enquanto você tiver condições De se mover De falar De ouvir De realizar alguma coisa Você está em prova Deus está te provando Ele te ama Mas não pode te colocar No reino dele Sem primeiro te provar Te testar Porque o reino de Deus É para os santos Não é para os fofoqueiros Não é para os que levam E trazem Não é para os que querem Contar uma coisinha Para um e para outro Para puxar saco Para se engrandecer E receber destaque O reino de Deus É para os santos Então cuidado Jeremias é um homem Que recebe As mais tremendas Revelações Ele está em prova Ele está em luta Ele está em guerra Dizendo Ai minha mãe Por que me deste a luz Eu nunca emprestei dinheiro Para esse povo Nem peguei dinheiro deles Eles me amaldiçoam Eles querem o meu mal Ele está na maior guerra E no entanto Está no meio Do maior ministério De todos os tempos Mas está em prova Está em guerra Está em conflitos Então meu irmão Você também está em guerra Você vai ter Os seus conflitos também E não pensa Que no reino de Deus Existe porta larga O reino de Deus É imenso Mas a porta é estreita Só passa um de cada vez E quem tem bagagem Não entra Tem que entrar sem bagagem O Senhor Jesus falou Que o caminho é apertado A porta é estreita E Poucos passam Pelaquela porta Ao contrário do que está Se acontecendo por aí Milhões de gente Igrejas lotadas De crentes Quando na verdade Jesus falou Que muitos são chamados Mas Poucos escolhidos Então Cuidado com as tuas palavras Cuidado Com as revelações Uma vez eu estava Numa igreja E tinha lá um grupinho Dessas profetinhas De círculo de oração De meia tigela Eu estava lá Me chamaram Vamos visitar uma igreja tal ali Tem Tem um trabalho ali Eu falei Tá Vamos embora Vamos lá Aí eu estou vendo uma dona Lá na frente Um senhor Bem humilde Né Se via que era uma pessoa Bem humilde E ela está lá Humilde Tranquilo lá Foi lá visitar a igreja Aí a mulher Não sei se recebeu Uma revelação mesmo Ou se ela sabia do fato Que o camarada Fumava cigarro Quem dera Que todo o pecado Da humanidade Fosse fumar um cigarro Ha Que maravilha Esse mundo seria Se o pecado da humanidade Se resumisse Em fumar um cigarro Ai ai Até eu comprava A carteira de cigarro Para todo mundo Se o problema fosse esse O problema da humanidade É muito mais profundo É muito mais sério Aí uma pessoa Que foi visitar a igreja A primeira vez Aí uma dona Se dizendo Ter recebido Uma revelação De que aquele homem Fumava cigarro Eu não estou acreditando Nisso de jeito nenhum Eu não vejo Deus preocupado Em revelar Que alguém fumava Um cigarro Eu não vejo Preocupação Nenhuma De Deus Quanto a isso Aí ela chega Na frente De todo mundo E faz aquele show É Você daí Mas o cigarrinho Você não larga E tal E pulava E rodopiava Todo mundo está vendo Que ela queria aparecer Se engrandecer Vamos dizer Que ela tinha recebido Uma revelação Recebeu uma revelação Para a própria Condenação Quer dizer pastor Que Deus pode me falar algo E com o que Deus fala Eu mesmo me matar Pode Entende irmão Como nós estamos caminhando Em areia movediça Entende como nós estamos Caminhando em cima Da cruz de Cristo Mas ela é bem estreita Embaixo é um grande abismo Os dons E a vocação de Deus As revelações A glória do Espírito Santo A manifestação Do Espírito Santo Não é para eu me engrandecer Nem tampouco você Nem ninguém Tudo que vem de Deus Tem que glorificar O nome do Senhor Deus Todas as ações Do Espírito Santo Visam engrandecer E glorificar O Senhor Jesus Não visam engrandecer E glorificar Nenhum de nós Porque o Senhor Jesus Diz que o Espírito Santo Viria e nos guiaria Em toda a Verdade Porque receberia Do que é Dele Se vai receber Do que é Dele Significa Que o Espírito Santo Está a serviço Dele Então não vem Engrandecer A nós O Espírito Santo Trabalha Para que o Senhor Jesus Seja engrandecido Então meu irmão Agora vamos falar Bem claramente Você recebeu um sonho Nesse ministério? Tanta gente recebe sonho Quanta gente recebe sonho Você teve uma visão Nesse ministério? Quanta gente tem visão Entenda Dependendo do que você fizer Com essa revelação de Deus Você pode estar destruindo A tua própria vida Não Olha Eu tive um sonho Que o irmão fulano Fazia Acontecia Ah sim Você não lembra Que eu contei aqui Que teve um irmão Que teve um sonho Que eu ia pregar Na casa dele Um Que não faz parte Desse ministério Que eu ia pregar Na casa dele Estava todo mundo Esperando Eu ia pregar Na casa dele Quando ele olhava Lá vinha eu andando Normalmente Mas quando ele olhava Eu não tinha os dois olhos E ele não me mandou Um e-mail dizendo Está vendo Tu está é cego Você não vê Que as coisas parecem Mas não são Você não vê Que não pode ser precipitado Você não vê Que as coisas São muito perigosas Enquanto Deus Depois Que ele mandou Deus mostrou A revelação Deus me mostrou O que significava Aquele sonho Não tinha nada a ver Com cegueira Não tinha nada a ver Com o que ele estava falando Ao contrário Deus estava mostrando Que a maneira Como eu estava caminhando Era tão profunda Que eu não tinha olhos Algum para este mundo Era isso que estava mostrando Foi isto Que o Espírito Santo Falou Enquanto ele estava dizendo Está vendo Tu está cego Não Ao contrário Ele não mostrava cegueira Mostrava que eu não Tinha olhos Jesus Recebeu uma revelação Recebeu E a revelação Serviu para que? Para a própria destruição Então meu irmão Você é uma árvore Boa Ou má Não adianta você dizer Se você é bom Ou se você é mal Porque Jesus disse Que você vai ser conhecido Através de que? Dos frutos Então meu irmão Se Deus não te deu Uma ordem Você não pode fazer nada Agora Se você quer fazer Alguma coisa Sem a ordem De Deus Eu vou até dizer assim Para você Tá bom Pode fazer Mas faça alguma coisa Boa Pelo menos Faça alguma coisa Que os teus sentimentos Digam que aquilo É bom Que você vai estar Ajudando Que você vai estar Engrandecendo Que você vai estar Auxiliando alguém Se você quer fazer Alguma coisa Não Deus Não me deu direção Mas quer fazer Alguma coisa Faça pelo menos Alguma coisa Que você possa julgar Boa Para Pensa E toma cuidado Por que? Porque é por tuas palavras Que tu serás justificado Ou pelas tuas mesmas palavras Tu serás Condenado Quando Daniel Passou por tudo Aquilo que passou O tempo todo Ele não esteve em prova Ele não tinha o tempo todo A chance de cair Quando Ananias Misael Azarias Tiveram a questão Da fornalha E tantas coisas Toda a vida deles Eles estiveram de pé Mas eles não tinham A chance de cair A qualquer momento Bastava vacilar Eles não cairiam Eles não estão em prova Quando Daniel Está diante da cova Dos leões Ele não tem ali A chance também Além dele glorificar A Deus Ele não tem também A chance de cair Então meu irmão Se Deus está contando contigo Está investindo na tua vida Está trabalhando na tua vida Entenda Que você tem Tudo que Deus Está fazendo por você Você também Tem diante de você Uma chance De cair Cuidado então Com as tuas palavras Para nós concluirmos O Senhor Jesus Chega ao ponto E diz assim Raça de víboras Como podeis vós Dizer boas coisas Sendo maus Pois do que há Em abundância No coração Disso fala A boca O homem bom Tira boas coisas Do seu bom tesouro E o homem mau Do mau tesouro Tira coisas Mais E eu vos digo Que de toda A palavra ociosa Que os homens Disserem Hão de prestar Conta no dia Do juízo Porque por tuas Palavras Tu serás Justificado E por tuas Palavras Tu serás Condenado Então Meu irmão O céu É um lugar É um lugar Se engrandecer Errou 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 porque Errou porque Quis aparecer Melhor do que Os outros Errou porque Quis ser exaltado Errou porque Quis destaque Aí meu irmão Não resta mais nada Porque Deus é justo E quando ele bate E quando ele bate o martelo Bate com justiça Amém Então que você daqui pra frente Vigie mais os teus lábios E até aqui nos tenha ajudado Senhor O que vem pra tentar ferir O valente de Deus Em meio às suas guerras Que ataque é capaz De fazê-lo olhar pra trás E querer desistir Que terrível arma é Usada pra tentar Paralisar sua fé Cansaço Desânimo Logo após Uma vitória A mistura De um desgaste Ou um contra-ataque Do mal A dor De uma perda Ou a dor Da traição Se alguém está assim Ouça o que vem Coração de Deus E em tempos E em tempos de guerra Nunca pare de adorar Nunca pare de adorar Liberta a palavra Profetiza sem parar O escape e o descanso Descanso a cura Recompensa vem Sem demora Sem demora O escape e o descanso A cura Recompensa vem Sem demora O escape e o descanso A cura Recompensa vem 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 Sem demora Você sabe o que é um profeta? Um profeta é aquele que não usa as suas próprias palavras Um profeta é aquele que fala as palavras de Deus. Um profeta é aquele que só abre a boca, mas quem fala é Deus, o Todo-Poderoso. Um profeta não faz fofoca, porque a palavra de Deus não se presta para isso. Você sabe o que é um profeta? Profetiza então. Diga glória a Deus nas maiores alturas. Volvado seja Deus sobre toda a terra. Diga que as águas dominam a terra, assim o Espírito de Deus há de dominar os quatro cantos. Profetiza que haja cura, que haja vitória na casa de Deus. Profetiza que haja vitória na casa de cada irmão. Que haja paz, que haja alegria. Profetiza que os filhos prosperem. Profetiza. Você é uma árvore boa. Deixa sair então um bom perfume. Deixa que os frutos apareçam. No tempo do Antigo Testamento, no meio da nação de Deus, no meio do povo de Israel, tinha muitas árvores ruins. E o Senhor Deus falou assim. Vocês vão peregrinar quarenta anos, até que todos os murmuradores morram. Porquanto as palavras deles foram palavras de murmuração contra a santidade do Senhor. E é pelas palavras que cada um será julgado. Eles não cometeram grandes delitos que a humanidade possa considerar. Mas para Deus foi o bastante terem se tornado murmuradores. Moisés, tu não é só profeta, não. Moisés, tu queres te tornar, queres tornar-te rei sobre o povo do Senhor. Moisés, tu queres tornar-te rei sobre o povo do Senhor. Se você é uma árvore boa, essa noite os seus frutos vão aparecer. Moisés, tu queres te tornar-te rei sobre o povo do Senhor. Moisés, tu queres te tornar-te rei sobre o povo do Senhor. O inimigo sussurra. O inimigo sugestiona. Profetiza que há poder no sangue de Jesus. Profetiza que você vai vencer. Profetiza. Que o mundo pode se desviar, mas você não vai. Profetiza. Que nada, nada te separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mostre os teus frutos. Põe-te em pé. E mostre os frutos da tua vida. Você entende que está em tempo de guerra? Fica de pé nessa noite. Diga para o Espírito Santo. Mostre os frutos da minha vida. Os meus frutos de arrependimento. Os meus frutos de fé, os meus frutos de confiança. Ao invés de estar levando adiante a difamação. Ao invés de levar adiante a vergonha. Ao invés de levar adiante o denegrir do nome de quem Deus não te mandou denegrir. Dança como Davi. Dança como Davi, dança como Davi, dança como Davi. E em tempos de guerra, não baixe e aguarda, nunca pare. E em tempos de guerra, libera a palavra, profetiza sem parar, o escape ou descanso, a cora recompensa vem. E canta os demantos, Deus é poderoso. Ao invés de ficar esperando derrota na vida dos outros, espere a vitória. Espere que o poder do sangue de Jesus se cumpra. Ao invés de estar esperando passar e ver o teu irmão caído, espere passar e vê-lo de pé. Produza frutos. Ao invés de você estar esperando ouvir que alguém caiu, espere ouvir o que está de pé. Ao invés de ouvir, esperar ouvir que alguém perdeu o ministério. Anseie por não ouvir que conquistou novos. Produza frutos. E em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe e aguarda, nunca pare de lutar. Libera a palavra, profetiza sem parar, o escape ou descanso, a cora recompensa vem. Sem demora, o escape ou descanso, a cora recompensa vem. Sem demora, a cora recompensa vem. Sem demora, a cora recompensa vem. Vem sem demora Agora é você e Deus Há uma nuvem sobre você Há uma nuvem de unção sobre você É a sua vez O Senhor quer colher os seus frutos nessa noite Frutos que são produzidos aqui dentro São os mesmos que tem que ser produzidos lá fora E em tempos de guerra Nunca pare de lutar Não baixe e aguarda Nunca pare de lutar Em tempos de guerra Nunca pare de adorar Libera a palavra Profetiza sem parar Pois cabe o descanso A cura recompensa Tem uma notícia pra você Você vai gostar dela O escape e o descanso E canto, e manto, e canto, e manto A notícia é essa Que você vai sair daqui nessa noite Um pouco mais guerreiro Do que o que você era antes Aleluia a Deus Esse é o fruto que todos querem Agora com a sua nova armadura Declare Em tempos de guerra Nunca pare de lutar Não baixe e aguarda Nunca pare de lutar Em tempos de guerra Nunca pare de adorar Libera a palavra Profetiza sem parar Pois cabe o descanso A cura recompensa Vem Recompensa Sem demora Sem demora Bem Sem demora Que não passe de você A unção Dessa noite E o que Deus fez Na sua vida Nessa noite Vigia O destruidor Está já diante De ti Guarda a tua Fortaleza O inimigo O inimigo está Ao derredor Não abre a tua Sebe Não deixe a brecha Nos muros Da tua cidade Porque desde a antiguidade Não se viu Nem com os ouvidos Se percebeu Nem com os olhos Se viu Um Deus como este Que trabalha Para aquele Que nele espera Deus poderoso Santo e majestoso Senhor dos altos céus Deus que tem compaixão Misericórdia Deus que nos ensina O caminho Que devemos andar Como está escrito Que o Espírito Santo Viria E nos guiaria Em toda a verdade Assim te glorificamos Senhor Pois não viemos Em busca do ouro Nem da prata Mas em busca Da tua glória E da tua redenção Por isso Deus capacita-nos Concede-nos Graça sobre graça Ensina-nos E fortifica-nos No caminho Que devemos andar Concede-nos Misericórdia Para que a nossa Árvore produza O fruto certo A seu tempo Para a glória Do teu nome E para resgate Da nossa própria alma Em nome Do Senhor Jesus A graça Do Senhor Jesus O nosso Salvador E o grande amor De Deus O nosso Pai As doces Preciosas Consolações E a comunhão Do Espírito Santo De Deus Seja na vida De todos aqueles Que querem Verdadeiramente Produzir frutos Que Deus espera Aqueles que assim desejam Declaram Pois a vitória É nossa Amém Irmãos Dê a paz Senhor Para o seu irmão Vamos em paz Em nome de Jesus Amém 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 Amém